Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra É uma noite, nada a mais, eu só quero fuder gostoso Vem novinha, vem sem medo Esse é o canal Só Bailão Senta no meu pau corto Senta no meu pau corto Joga o ombro em, sacode o ombro em Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra É uma noite, nada a mais, eu só quero fuder gostoso Vem novinha, vem sem medo Vem novinha, vem sem medo Vem novinha, vem sem medo Senta no meu pau corto Joga o ombrim, sacode o ombrim Joga o ombrim, sacode o ombrim Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat De DJ P-Beat, tá? Só manda ela, porra 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 Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!